olha o que é fácil eu acho que esse passou um pouquinho cedo porque bloqueou meu produto um pouquinho agora aqui já caiu limpando pra você ver a diferença quando não tem cera eu nunca passei cera lá eu nunca mandei limpar no profissional só mesmo você vê o que foi mais fácil aqui não, você vai jogar ele por igual onde ele cai limpo, você viu que ele limpou só onde eu joguei, se você tentar levar espuma ele não limpa, ele vai puxar só onde joguei vai, é que você pode limpar um que faz você pode pegar um copo aí que eu coloco aqui ó, aí essa aqui, esse aqui já é coroso